Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Iniciamos mais um vídeo aqui para o canal da Negra. Já vou começar com aquele cafezinho gostoso. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Hoje eu vou começar o vídeo já falando para vocês que vocês vão ver no comecinho, assim que eu terminar esse pedaço, vou mostrar para vocês o que a gente preparou aqui em casa no almoço de domingo, porque hoje eu estou dando continuidade no vídeo. Precisei da ajuda do Nego para fazer o almoço, porque eu tinha tempero para fazer. Então, era muito alho para ser descascado. A gente costuma comprar em torno de 2, 2,5 kg de alho por mês, né? Dependendo do preço, porque o preço está de chorar, né? Então, eu precisava mexer com o tempero e pedir ajuda para o Nego ir fazendo almoço. E o almoço foi aqui no nosso fogão a lenha. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E dando sequência no vídeo, vamos preparar. Vocês já viram aí no título do vídeo, temos bolo aqui para tomar aquele cafezinho gostoso com a família, né? Conforme vai chegando, chega um da escola, chega o outro do trabalho e assim vai indo, né? Então, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E se você é novo ou nova por aqui, verifica se o sininho está ativado, verifica se você está inscrito ou se você já era inscrito aqui no canal, verifica se você ainda está com a inscrição ativa, tá bom? E no vídeo de hoje temos muita coisa para compartilhar com vocês e está recheada, assim, de comida boa. Então, vem com a nega, porque o vídeo de hoje está incrível. Vou mostrar para vocês que a gente está preparando de almoço. Hoje está, bem dizer, o Nego aqui fazendo. Já coloquei um feijão aqui para cozinhar também, ó. Já vai pegar pressão. Hoje o feijãozinho é preto que tem aqui. O Nego colocou aqui um... Fazer um torresmo, que vai ter carninha de porco. Nessa panela de ferro aqui, vou perguntar para ele o que nós vamos fazer, se vai ser a polenta. Ah, é a polenta aqui, porque a carne de porco vai ser nessa daqui, se eu não estiver enganado. Vamos fazer um arroz também. Deixa eu mostrar para vocês como que está aqui o fogo. Está ótimo. E eu estou aproveitando que o Nego está aqui mexendo com o fogo, fazendo a comidinha também. Vim aqui, estou descascando os alhos. Eu estou com bastante alho, até dei uma separada aqui, ó. Peguei uma chiquinha de café, alho. Vou aproveitar e vou descascar todo ele. Para pegar e fazer um temperinho. E aqui na cozinha, deixa eu mostrar como que está aqui. Vem aqui, Kika. Temos uma criança acabando de acordar. Beijo, mãe. Vamos ver o que o pai está fazendo aqui. Pegamos um pouco aqui. Pegamos não, né? O Nego aqui está mexendo, ó. Um fubazinho. E aí, esse vai sendo o nosso almoço. Daqui a pouco eu vou colocar um arroz no fogo. Só que o arroz ainda está meio cedo, né? Depois eu mostro para vocês conforme vai saindo a comida aqui, tá? E aí, vamos lá. 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 Vou colocar aqui para vocês. A polenta. O Nego já tirou. e colocou aqui nessa travessa. nessa travessa de vidro. feijão, feijãozinho, tá? E aí, vamos lá. eu vou mostrar para vocês, ó. eu vou mostrar para vocês, ó. E aí, eu vou colocar o sal. E aí, eu vou colocar o bicarbonato. eu vou colocar no seu bolo, eu vou colocar no seu bolo. E aí, eu vou colocar o fermento químico para bolos. E aí, eu vou colocar essa colherzinha aqui, ó. Uma dessa, tá? É aquela famosa colherzinha de café. Pega essa dica, canega, que vai dar bem certo o bolo de vocês. E vamos aqui que esse bolo, ó, é para o café, né? Então, vamos começar esse bolinho. Eu cheguei agora da escola. São uma hora e onze minutos. Eu fui levar o Cauã. Já voltei, né? Deixei ele lá. E agora, eu vou começar o bolinho. Que vocês já acompanharam anterior aqui. O nosso almoço de domingo. E hoje, eu vou dar sequência para vocês, tá bom? Nesse vídeo. Então, vem canega para a cozinha. Que agora é hora de preparar aquele bolinho do nosso café, tá bom? Vamos começar a bater o nosso bolo. Primeiramente, a gente vai colocar três gemas inteiras. Junto com uma xícara de açúcar. Eu vou deixar marcado lá no card de informações para vocês, tá? Para quem quiser acompanhar a receita mais o passo a passo. Vocês vão usar três colheres de manteiga ou margarina. Bem cheia. Estou usando margarina aqui, tá? E daquela bem simples ainda. Bem barata. Quer dizer, barata, barata não é, né? Nem tem mais como diz, né? Ó, uma dica para vocês. É isso. A gente vai bater toda essa mistura aqui até ficar bem branquiçada. De dois a três minutos. Enquanto isso aqui está batendo, vamos ligar o nosso forno em 180 graus, tá? Deixa ele aquecer. Que até a gente preparar todo o nosso bolinho, ele vai estar em uma temperatura bem boa. Então, vamos lá então. Prontinho. Prontinho. Já está batido. Já ficou dois minutinhos mais ou menos. Está bem branquiçado já. Eu vou pegar aqui uma xícara de fubá. A minha medida da xícara é de 250 ml, tá? É uma de fubá. Vamos pegar o trigo também agora. Também vou estar usando a medida de 250 ml. Se eu estou usando uma de fubá, eu vou colocar duas... Opa, até derrubei. Eu vou colocar duas de trigo, tá? Sempre mais trigo do que fubá. Sempre mais, tá? Vamos colocar também. Já nessa mistura aqui, ó. A gente já vai colocar todos os ingredientes que faltou. Somente o fermento que não, tá? Daí você dá uma misturada assim na sua massa. Pro... Como eu costumo falar, né? O trigo não sair espalhando todo na cozinha de vocês aí, né? Eu peguei aqui o leite em temperatura ambiente. Não estava nem na geladeira, tá? Por isso que eu não estou amornando. Se você quiser amornar, mas não ferva o leite, tá? Eu vou colocar duas xícaras. Se eu ver que precisa mais, daí na hora que eu for preparar lá, deixar a descrição pra vocês, eu vou avisar se eu coloquei mais ou não, tá? Agora eu vou ligar a batedeira, vou bater por mais ou menos uns dois minutinhos e volto aqui de novo, tá? Pronto, terminei de bater a massa. Agora pra finalizar, a gente vai colocar aquela pitadinha de sal. Não vou nem usar a colherzinha, eu vou vir aqui com o dedo mesmo, ó. Uma pitadinha de sal. Já vamos colocar o fermento e vamos dar aquela leve batida. Eu vou usar duas colherzinhas de fermento químico para bolo. e vamos colocar também aquele coco que eu comentei com vocês que eu tinha um pouquinho e vamos estar usando aqui. Bem rapidamente a gente vai bater essa massa, daí a gente finaliza ela aqui, somente com a espátula mesmo, pra misturar melhor, ó. Eu vou ligar a batedeira bem rapidamente, tá? Pronto, gente, já tá ótimo assim. Agora eu vou retirar isso aqui que eu não vou usar mais a batedeira. Essa parte do fermento, gente, bem rápido mesmo, tá? Não é pra você ficar batendo ali o fermento ali não, tá? Deixa eu só desligar minha batedeira aqui. A tomada também. E agora com a minha forma já untada com margarina e com trigo. Deixa eu só tirar pra cá que eu derrubei um pouco de trigo aqui. Hoje eu vou estar utilizando essa forma redonda, tá? Olha a massa que linda. Daí você só vem aqui, ó, daquela misturadinha assim, só pra dar mais uma agregada em todo esse sabor aqui que a gente colocou por último, né? O coco, o fermento. E a gente vai levar pra assar esse bolo na grade de cima de 35 a 40 minutos, dependendo de forno pra forno, tá? Por que grade de cima, nega? Olha, gente, eu recomendo pra vocês já... Uma vez eu tava fazendo uma receita e expliquei porque eu prefiro dessa forma, tá? Cada um conhece o forno que tem. O meu forno, eu coloco na grade de baixo somente carnes pra assar. Por quê? A carne precisa de temperatura alta. Geralmente é uma temperatura alta que vai precisar. E bolo não é, né? O bolo, você se descuidar, ele queima por baixo e fica cru no meio. Eu não lembro a medida dessa forma. Ó, vamos fazer assim. Se eu lembrar, eu vou deixar também na descrição lá pra vocês, tá? E daqui a pouco, com esse bolinho de fubá pronto, é só aquele cafezinho que a nega gosta. Não fica assim. E partiu pro estralo, né? Porque olha, gente, num tempinho gostoso que tá aqui... Ainda bem... Ah, eu vou pegar um paninho aqui só pra me limpar isso aqui pra não ter perigo de queimar. Paninho não, papel mesmo. Eu sempre faço isso aqui, gente. Ó, se escorrer aqui, é melhor limpar. Porque isso aqui daí é perigoso queimar antes mesmo do bolo começar a assar, né? Eu tenho todo esse cuidado quando eu tô fazendo as minhas preparações. Massinha ajeitada. Vamos levar pro forno. E depois eu volto aqui e mostro pra vocês como ficou. Se deu certo, se não deu, eu vou comentar com vocês, tá bom? Gente, a pessoa aqui acabou de estender as roupas. E daí... Ó, vocês tão ouvindo aqui, né? Eu vim aqui, voltei aqui na cozinha. Dei mais um grau aqui que eu precisava fazer mais umas coisas. Vim aqui na máquina, coloquei os panos de prato pra lavar porque já estava de molho, já estava na fila pra poder lavar. Aí eu lembrei uma coisa que eu não gravei pra vocês que eu tava lá estendendo o roupa, mas eu vou voltar lá e vou mostrar pra vocês. E vou mostrar aqui, ó. Eu vim aqui, apaguei a luz que eu tava aqui na cozinha. Tô aqui, ó, com a minha amiga trabalhando, né? Pra variar. E agora ela tá lavando. Dá pra ver lá, né? Eu tô com os panos de prato que já estava de molho. E hoje eu coloquei, fiz uma água assim pra poder lavar meus panos de prato. Eu sempre dou uma revezada, dependendo do que eu tiver porque às vezes eu não tenho água sanitária ou porque acabou. Então hoje tá batendo junto aqui o sabão em pó e o vinagre de álcool. Aquele bem baratinho que eu comento com vocês que eu pago às vezes até 80, 90 centavos nele. E enquanto a minha amiga tá aqui, ó, trabalhando, vou voltar lá pra garagem pra mostrar pra vocês porque não deu tempo. Ó, tá escuro aqui porque as luzes estão apagadas, né? Pra que deixar acesa se não tem necessidade, né? E eu não gravei aqui, mas eu vou mostrar pra vocês que eu também vim. Hoje foi dia de lavar roupas, toalhas de banho. Estão todas aqui no varal, ó. Tá tudo aqui. Por último bateu as toalhas de banho que eu bato todas separadas que eu já comentei com vocês. E agora eu tô pensando em vir aqui no quintal do lado mexer com a minha cebolinha porque eu preciso colocar um... Nossa, como que é o nome do negócio? Eu até esqueci. É, eu tô com uma vitamininha ali pra colocar nela. Um adubo orgânico. E eu acho que eu vou lá colocar agora antes que chova e vou pegar umas lenha que a gente tem guardado aqui no poço e vou levar vocês comigo. Vamos ver o que que eu vou inventar ali, tá? Gente, ó, vim mostrar pra vocês uma coisa, ó. Eu planto assim a cebolinha. Vocês estão vendo? Olha só o tanto de mato que nasceu. Aqui é o outro lado do nosso terreno aqui. Então eu venho, ó. Vou ter que tirar esses matinhos e daqui a pouco eu já vou fazer a colheita da minha cebolinha que tá no tipo já, ó. Só que daí eu retirando essa cebolinha eu preciso vir aqui e colocar o adubo. E vou lá no canto, lá. Nesse paredão aqui, ó. Lá no fundo, lá. A gente guarda lenha. E enquanto isso, eu vou continuar fazendo o meu serviço aqui. Gente, o bolinho tá pronto. Vou cortar aqui pra nós poder tomar o nosso café. Já passei um cafezinho aqui. Já vou mostrar pra vocês também. E agora vamos, né, saborear esse bolinho. Vamos ver como que ficou. Um bolinho com um pouquinho de coco, né, que eu comentei com vocês que tinha ali. Saindo fumacinha ainda, gente. Olha. Eu imagino que dê pra ver aí no vídeo, né. Bem maciozinho. Olha só. Quebrou um pedacinho aqui só pra vocês poderem ver, ó. Essa receita aqui é muito boa. Muito boa. Não é porque eu faço não, ó. Fica bem fofinho, gente. Olha. E agora, pra acompanhar esse bolo, né. Nada melhor do que um bom café. E eu acabei de passar esse cafezinho fresquinho aqui pra nós. Nego já chegou a tomar seu cafezinho da tarde. Kaique vai tomar também e o Calão come depois, né, que tá na escola. Então, vamos tomar um cafezinho, gente. Olha só. Tá friozinho aqui e está chovendo em Curitiba. Então, agora, aquele cafezinho gostoso. Um ótimo café aí pra vocês. Aquele cafezinho sem açúcar ainda, hein. Aff, mamãe. Beleza, gente? Daqui a pouco eu volto e finalizo meu vídeo com vocês de hoje, tá bom? E é isso, gente. Voltei aqui a finalizar o vídeo de hoje com vocês. Pra variar. A pessoa que, né, sempre quando vai editar o vídeo, daí que lembra que não finalizou o vídeo. Então, gente, muito obrigada e agradecida, ó. De coração mesmo por você ter vindo do começo ao final do vídeo. Eu sempre falo pra vocês, não deu pra assistir inteiro, assiste depois. Eu também sou uma que vivo fazendo isso no canal das meninas que eu sou inscrita, né. Não deu pra assistir inteiro. Volto, assisto, comento e compartilho, né, como diz. O importante é participar. Então, gente, muito obrigada. Comenta o que vocês acharam do almoço, do bolo, de tudo que teve aí no vídeo. Gente, muito obrigada, ó. Aquele beijo carinhoso da nega e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.